E ao fim de tantos anos de ser-te um lar Te amaste ou te casaste, foste ingrato Vim-te passar com ela na minha rua E abrace-me a chorar ao teu retrato Vim-te passar com ela na minha rua E abrace-me a chorar ao teu retrato Podia te insultar quando te vi Ferida por este amor supremo e farto Mas vim-te a chorar, chorei por ti Por entre as persianas do meu quarto Mas vim-te a chorar, chorei por ti Por entre as persianas do meu quarto Casaste-se, sei feliz, Deus te perdeja Que não te quero mal e tanto assim Que não tenho ciúmes nem inveja Como a tua mulher teve de mim Que não tenho ciúmes nem inveja Como a tua mulher teve de mim Mas olha, meu amor, eu não me importa Antes que fosses dela eu já fui tua Podes sempre bater à minha porta Mas não passas com ela na minha rua Podes sempre bater à minha porta Mas não passas com ela na minha rua E ao fim de tantos anos Antes de ser tua E amaste ou te acasaste Foste ingrato Vim-te passar com ela na minha rua E abraçem-me a chorar ao teu retrato Vim-te passar com ela na minha rua E abraçem-me a chorar ao teu retrato Podia te exultar quando te vi Ferida por este amor supremo e farto Mas vim-te passar com ela na minha rua Mas vim-te passar com ela na minha rua Mas vim-te passar com ela na minha rua Que não tenho ciúmes Que não tenho ciúmes nem inveja Como a tua mulher Como a tua mulher teve de mim Mas olha, meu amor, eu não me importa Antes que fosses dela eu já fui tua Podes sempre bater à minha porta Mas não passas com ela na minha rua Podes sempre bater à minha porta Mas não passas com ela na minha rua Casaste-te ser feliz Que não tenho ciúmes nem inveja Que não tenho ciúmes nem inveja Como a tua mulher teve de mim Que não tenho ciúmes nem inveja Como a tua mulher teve de mim Como a tua mulher teve de mim Mas olha, meu amor, eu não me importa E antes que fosses dela eu já fui tua Podes sempre bater à minha porta Mas não passas com ela na minha rua Mas não passas com ela na minha rua Muito obrigada